Eu quero cash, 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 cash Minha banca money, money, money Sem carteira assinada, lucro no microfone Os caras pagam o palco, eu tô de baby money, money Cash, 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 cash Foco no money, 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 money Ela joga a roba de Gucci Ciclone Os caras já conhecem, ela meda que eu não me inscreve Eu quero puss, 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 money Cash, money, cash, money E elas ligam pra mim toda noite E eu nem atendo o telefone Então me deixa aqui Só tirar minha fanta da geladeira Tô sonhando alto, mirando a lua É que se eu errar eu acerto as estrelas Sou como Mano Brown, moro onde Deus é uma nota de cem E esses filhos da p*** Não vale o hype que tem Virei querido delas Fã que pus pela Quando eu for pra TV pela saco Vai vir me dizer que eu dou minha tela Mas se pá elas nem me querem Sou eu que quero elas Da roda pro mundo eu pôs apresento ela em favela Nada cai do céu, nada cai do céu Os bico fala muito mas não conseguiram chegar onde eu tô Nada cai do céu, nada cai do céu Muita fé, fé porque minha banca se firmou Nada cai do céu, nada cai do céu Os bico fala muito mas não conseguiram chegar onde eu tô Nada cai do céu, nada cai do céu Muita fé, fé porque minha banca se firmou Nada cai do céu, a não ser a chuva que molha a muda Que da voz a muda, mais inveja que molha essas ruas Nada muda, Deus nos acuda, abençoe cada acorde Pra que acorde as entidades que assistem nossa luta Cada um com as suas armas, menino então rebole Ninguém é santo porque até o santo tem seus gole Então engole outra dose, esquece essa neurose, somos o que te perturba Reformer mais que Lutero, nós dois botamos fogo A diferença é que você é Breno e eu sou Nero E o mundo ficou pequeno pra tudo que eu quero Toda ferida sara, mano, é sério De copo cheio e de saco cheio E vocês de mente vazia só fazendo feio O universo compensa esforço Chamar outra iragem e eu sair da zona de conforto Papo torto, aqui eu só tenho 16 E cheguei muito longe fazendo o que cês não fez E isso não é indireta pra nenhum de vocês É só um desabafo após perder minha lucidez E eu quero cash, 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 cash Minha banca money, money, money Sem carteira assinar, lucro no microfone Os caras pagam o palco, eu tô de baby funny Money, cash, 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 cash Foco no money, 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 money Ela joga a raba, digo de ciclone Os caras já conhecem a lamenda que eu não me escale Eu quero cash, 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 cash Money, 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 money Meu corre é velocista, night flash Rocks tá tipo Bosh Maloney Abre o Insta e posso esmalote Eu quero ficar rico esse ano Hit na pista, Ferraz Camarote Vou te mostrar que eu sou hype cantando Bloco de nota do iPhone tá cheio Ferraz é o novo trap, está do ano Quando cês fala sobre rap e game mano Eu penso ceramo Fala, 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 fala Critica daí que eu faço daqui Cada linha de avala é bala Me apresento Ferraip MC Sinto nausea de vômito Na minha cabeça o que eu boto pra fora Materializo em papiros Meu avômito Escolhi meu baile, um jackpot Foi como escolhi Paulo Maldini e o San Siro Será quente quem é oponente Tom um tento a frente Trento, sujo os dentes Eu urbano e sei Letras e um repente Fiz inferno quente, fiz inferno Crente como Lázaro Ramos no Alasca Maco e nanás, carovo sem casca Páscoa, paz com a pena Se não me sinto na prisão de Azkaban Cercado por seres humanos, carnívoros, semáforos, catálogos Que oferecem produtos que são corrosivos e veganos Que muitos não sabem o que são e permanecem leigos Tiranos que batem no peito e não são nada meigos Fizemos engrenagens que diferem Nem todo mar é fundo Nem toda letra é rasa como preferem É tanta fé em história errada aclamando burros É tanta história ignorada escrita por espertos Em meio a doze discípulos eu ouço sussurros E se onze estivesse errado é aquele um que tava certo Vá desconhecido atrás de tubarão com rede do bote Sou conhecido por sempre com reconcedido ao pote Super eleva boicote, capote, tô no spot Quero ver invejoso que me derrote Tentei forte numa noite escura pois já estou farto Desses fracassados Se forem da partida com essas ideias partidas Nem entrem nessa partida pois já estão derrotados Eu diz a feira subir mas tô achando é pouco Essa montanha que querem que eu escale Só para o grito quando tiver rouco Não sei se isso vale a pena ou se é a pena que não vale Eles dizem não ligue para o dinheiro Ligando para ele que eu construo meu reinado E digo mais, tento ligar o dia inteiro Ligo até a cobrar e no final não sou cobrado Vocês trabalham pra dizer graças a Deus É pra esses cara que eu aponto o dedo Eu digo que é tudo graças a esforços meus E a área desse triângulo é a sua ala do medo Nada cai do céu, nada cai do céu Os bico fala muito mas não conseguiram chegar onde eu tô Nada cai do céu, nada cai do céu Muita fé, fé porque minha vaca se firmou Nona! Nona! None! Nona! Obrigado.